Olá, meus amores! Eu sou a professora Thais Seida e essa é a aula de Química para o 9º ano. Na aula de hoje, nós vamos concluir o módulo 5 falando sobre balanceamento. O balanceamento é baseado na teoria, na lei das proporções definidas. E para que a lei das proporções definidas seja respeitada, eu preciso ter o mesmo número de elementos do reagente no produto. Então, por exemplo, os elementos químicos que eu tenho nesta equação são ferro, cobre, enxofre e oxigênio. Para que ela esteja respeitando a lei das proporções definidas, A mesma quantidade de ferro que eu tenho no reagente deve ser igual à quantidade de ferro que eu tenho no produto. Primeiro passo, identificar quem é reagente e quem é produto. Olha a dica. Tudo antes da seta é reagente. Então, toda essa parte é reagente. Tudo depois da seta é produto. Toda essa parte é produto. Para verificar, eu preciso contabilizar quantos elementos de cada um eu tenho no reagente e no produto. E posso fazer uma tabela bem simples para contar. Então, eu tenho o ferro, cobre, o enxofre e o oxigênio. E eu vou contar quanto eu tenho de cada um deles no reagente e no produto. Vou contar reagente e produto. Vou utilizar duas cores para ficar mais fácil de identificar o antes e o depois. Então, eu vou contar com o azul e vou fazer a correção com o roxo. Aqui, eu tenho um ferro no reagente e tenho um ferro no produto. Eu tenho um cobre no reagente e um cobre no produto. Um enxofre no reagente, um enxofre no produto. Quatro oxigênios no reagente, quatro oxigênios no produto. Como todos os valores estão iguais, isso quer dizer que ela já está balanceada. Fácil, né? Ah, tá. Bora ver uma que não está balanceada? Quando você tem mais espaço, você pode fazer uma tabela única. Vou fazer aqui. Vou contabilizar. Então, eu vou botar aqui no reagente e aqui no produto. Vamos ver os elementos químicos. Alumínio. Eu tenho dois no reagente, mas no produto eu só tenho um. Oxigênio. Eu tenho três no reagente e no produto eu só tenho um. Hidrogênio. Eu tenho um no reagente e dois no produto. E o cloro eu tenho um no reagente e três no produto. Olha como está tudo desencontrado. Para equilibrar, eu não posso, por exemplo, chegar aqui no alumínio. Aqui tem dois e aqui tem um. Eu não posso chegar e colocar um número pequeno aqui. Porque se eu fizer isso, eu vou mudar a fórmula. E se eu mudar a fórmula, eu mudo a substância. E eu não posso fazer isso. Então, eu preciso, na verdade, estipular um coeficiente. Lembra do que é coeficiente? Aquele número grande na frente. Aqui o coeficiente que eu não vejo é um. O número um a gente não precisa colocar. Mas o número grande, ou seja, o coeficiente aqui, é um. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a estipular valores de coeficientes. E testar para ver se dá certo. A gente começa colocando um na frente de algum deles. Posso te dar uma dica? Começa assim, ó. No começo. Se eu colocar um aqui, eu já vou estar estipulando que o alumínio tem que ser dois. Então, aqui como eu só tenho um alumínio, eu posso colocar o número dois aqui. Porque o coeficiente multiplica. E se eu coloco o número dois aqui, automaticamente eu vou ter dois alumínios. Se eu coloquei o dois aqui, eu mudei o número de cloros, que eram três. Duas vezes três, seis. Ou seja, já mudei. Se eu mudei aqui e ele já está estipulado, fixo, permanente, eu vou mudar no reagente. Se eu tenho seis cloros no produto, para ter seis cloros no reagente, basta colocar aqui o número seis. Seis vezes um, seis. Eu já estipulei que eu vou ter, então, seis hidrogênios. E para ter seis hidrogênios do lado de lá, como eu já tenho dois aqui e ele sempre multiplica, basta eu colocar aqui o número três. Porque três vezes dois é seis. Olha a coincidência. Três oxigênios. Três oxigênios. Está balanceado. Professora, eu não entendi. Devagar. Primeira coisa. A gente precisa saber quantos tem de cada lado. Eu preciso que você entenda quem é reagente, quem é produto. Antes da seta reagente, depois da seta produto. Aí, eu vou contar quantos elementos eu tenho no reagente e depois eu vou comparar com o número de elementos no produto. Para resolver, é preciso começar a equilibrar essas quantidades. Vamos fazer mais um exemplo? Olha ali. Não. Para de se assustar com o tanto de elemento que você vê. É só contar. Vamos contar? Hidrogênio, eu vou ter dois, mais três, cinco reagentes. Olha só. Vou botar. Professora, eu posso fazer esses tipos de risco? De lápis no meu exercício? Claro. Você pode usar a cola code também. Vou mudar a cola para dizer que eu entendi quem é reagente e quem é produto. Então, o hidrogênio, eu tenho cinco no reagente e vou ter dois no produto. Enxofre, eu tenho um no reagente e tenho três no produto. Oxigênio, eu tenho quatro, mais três, sete no reagente. E no produto, três vezes quatro, doze, mais um, treze. Alumínio, eu tenho um no reagente e tenho dois no produto. Olha que bagunça. Por que eu gosto de colocar um tracinho aqui embaixo do elemento que eu já contei? Se eu não tivesse colocado um tracinho, meu cérebro ia me fazer contar o oxigênio e o hidrogênio de novo. E aí, a minha conta ia estar errada. Então, eu gosto de colocar um tracinho embaixo do elemento químico que eu já contei. E eu posso fazer isso com lápis. Você pode usar uma caneta de cor clara para não te confundir depois. Beleza. Contei. Vi as diferenças. Agora, eu vou colocar valores de coeficientes para que eu estabilize essa reação química. Presta atenção. Aqui, eu tenho dois alumínios. Aqui, eu só tenho um. Ok? Se eu colocar como coeficiente aqui, o número um, a gente começa com um um. Então, eu vou decretar que no produto eu tenho dois. Esse dois permanece. Para que o alumínio vire dois aqui, eu tenho que botar o coeficiente dois. Porque duas vezes um, dois. Equilibrei o alumínio. Ok? Lá no produto, eu também equilibrei a quantidade de enxofre. É três vezes um, né? Vezes um. Ou seja, eu vou estipular que eu só vou usar três enxofres totais. Lá no reagente, então, se eu coloco o número três aqui, ó. Três vezes um, três. Já equilibrei o enxofre. Vou verificar a quantidade de oxigênio e de hidrogênio agora. Neste momento, eu tenho duas vezes três, seis. Mais duas vezes três, seis. Vezes um, seis. Ou seja, doze. Como é que eu vou fazer o hidrogênio lá do outro lado virar doze? Fácil. Eu boto o número seis aqui, ó. Seis vezes dois, doze. Hidrogênio e equilibrado. Vamos contar o oxigênio só para desencarne de consciência. Mas se está todo mundo com coeficiente, ele vai estar legal. Quer ver? Três vezes quatro, doze. Mais duas vezes três, seis. Seis vezes um, seis. Vai dar dezoito. Lá do outro lado. Três vezes quatro, doze. Mais seis vezes um, seis. Ó só que coincidência. Beleza. Acredito que agora você já possa pausar e tentar responder essas duas. E você ainda não pausou. Tá? Faz isso. E aí, quando você tirar do paus, você já vai obter todas as respostas. Vou contar. Nitrogênio. Eu tenho dois mais dois, quatro. No produto, eu só tenho dois. Tia, bota a seta vermelha só para ficar melhor. Bota sim. Ó só. Eu vou botar grandona para a gente ficar mais fácil de ver. Tia, por que mais existe? Não pode vir assim? Acredito. Para. Não. Vem assim, ó. Normal. Você que tem que ter essa consciência de onde é que está o reagente e onde é que está o produto. Tá bom? Vamos lá. Hidrogênio. Quatro. Do outro lado, dois. Oxigênio, quatro. Do outro lado, um. O que eu posso fazer? Se por um acaso da vida eu colocar o número um. Como eu tenho nitrogênio aqui nesses dois, se eu colocar o número um aqui, eu não vou resolver muita coisa, né? A não ser que eu coloque um aqui e um aqui. Quer ver a tentativa? Aí eu estipulei que é quatro, aqui vai dois. Certo? Virou quatro. Beleza. Hidrogênio tem quatro e o oxigênio tem quatro. Aí o hidrogênio ali vai ter que ser dois, porque dois vezes dois, quatro. Mas o oxigênio não vai dar certo. Olha só. Só tem dois. Isso quer dizer que eu não vou começar por aqui. Tá bom? Mas e se eu, por um acaso, dissesse assim? Ah, em vez de colocar o dois aqui, se eu colocar o três. Porque aí, duas vezes três, seis. Professora, eu tenho que ficar tentando. Tem, é por tentativo, o nome é esse. Certo? Aí eu boto aqui, ó. Dois. Não, é o contrário, desculpa. Aqui, ó. Um. E aqui é dois. Dois vezes dois, quatro. Mais dois. Seis. Deu certo? Beleza? Dois vezes quatro. Oito. Aí ali vai ser... Quatro vezes dois, oito. E ó só. Vou ter quatro hidrogênios e aqui... Ou, perdão. Quatro oxigênios e aqui quatro também. Toda vez que você ficar na dúvida entre qual equilibrar primeiro, equilíbrio eu tenho dessa informação na mente. Aqui eu tenho o hidrogênio e o oxigênio na mesma fórmula. Certo? E aqui separado. Eu tenho que respeitar essa proporção. Vai ser sempre o dobro de oxigênio levando em conta o oxigênio. O dobro de hidrogênio levando em conta o oxigênio. Tá bom? Bora lá. Essa vai ser fácil. Quantos alumínios eu tenho? Um. Um. Cloro. Dois. Três. Se eu coloco um dois aqui na frente, dois vezes três, seis. Basta colocar um três aqui. Porque três vem dois, seis. Aí, ó. Dois vezes um, dois. E eu boto aqui, ó. Matou a questão. Essa é fácil. Tia, bota mais assim. Vou botar meia, meia. Nem adianta. Vamos lá pra baixo. Última. Carbon. Quatro. Um. Hidrogênio. Dez. Dois. Oxigênio. Um mais dois. Três. Dois mais um. Três. Hum! Tá errado. Vamos começar sempre com o número um. Lembra? Então, se aqui é um. Aqui vai ter que ser quatro. Quatro. Quatro vezes um. Quatro. Ok. Hidrogênio. Dez. Lá vai ter que ser cinco. Cinco vezes dois. Dez. Equilibrei. Ok? Vamos equilibrar a quantidade de oxigênio. Quatro vezes dois. Oito. Oito. Mais cinco. Vou botar aqui, ó. Oito. Mais cinco. Dá. Treze. Aqui eu já usei um. Olha só. Um. Falta equilibrar quanto pra dar treze? Tem que ser doze. Pra ser doze, eu boto seis. E aí? Treze também. Finalizamos. Amor, balanceamento por tentativa é tentando. E você vai tentar fazer com que o número de elementos do reagente seja igual ao número de elementos do produto. Fique esperto. Tem uma atividade lá na agenda do Valendo Nota, dentro da nossa nota bimestral. Faz ela, capricha, qualquer coisa. Me manda um zap. Vamos tirar as dúvidas, tá bom? Beijo. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.